Vivo e ressuscitado, estará connosco porque onde se reúnem dois ou três em seu nome, Ele está no meio deles. Estará connosco porque ouviremos proclamar a Palavra de Deus. Estará connosco no pão e no vinho sobre o altar que iremos comungar. E assim, peregrinos, sobretudo os irmãos que vêm da Diocese de Leiria Fátima, peregrinos deste santuário se fazem um ano mais para aqui, pelas mãos de Maria, chegarem ao encontro de Cristo. Tomamos durante a quaresma o ensinamento do Senhor Jesus e dizemos, se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Vamos preparar este momento em que acolhemos no nosso coração o convite do Senhor. Se alguém quiser seguir-me, Toma a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz e siga-me. Cantamos todos. Se alguém quiser seguir-me, Toma a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz e siga-me. Penso que já não há necessidade de a minha voz ajudar. Vamos tentar dizer todos, sem medo, cantamos. Se alguém... Mais forte. Se alguém... Muito bem. Toma a sua cruz e siga-me. E este povo, este povo que segue o Senhor, tomando a sua cruz, é herdeiro desse povo antigo, que já experimentava as maravilhas que o Senhor fazia. Cotidianamente as experimentamos hoje, irmãos e irmãs. E por isso podemos dizer, o Senhor fez maravilhas em favor do Seu povo. O Senhor fez maravilhas em favor do Seu povo. Cantamos. O Senhor fez maravilhas em favor do Seu povo. Muito bem, muito bem. E uma vez mais, cantamos uma vez mais. Também agradecemos aos senhores o facto de estarmos aqui e considerámos-o também um dom de Deus, podermos celebrar assim em Assembleia. Uma maravilha a mais que o Senhor faz em nosso favor. O Senhor faz maravilhas na vida de cada um de nós. Desde o dia do nosso batismo, cantamos todos. O Senhor... Em favor do Seu povo. E como povo de Deus, no início da celebração que vamos viver, iremos pedir ao Senhor que olhe para nós, que venha em nosso auxílio, que socorra este povo e que o salve. Ele é, de facto, o nosso libertador e o nosso refúgio. Vamos pedir-lhe que venha até nós e não tarde. Deus, vindo em meu auxílio, Senhor, socorraime e salvaime, Sois o meu libertador e o meu refúgio. Não tardais, Senhor. Vamos tentar dizer todos? Deus, vindo em meu auxílio. Cantamos? Deus, vindo em meu auxílio. Senhor, socorraime e salvaime. Sois o meu libertador e o meu refúgio. Vamos tentar dizer esta última parte com mais entusiasmo. Sois o meu libertador e o meu refúgio. Cantamos todos? Sois o meu libertador e o meu refúgio. Muito bem, uma vez mais. Eu deixei de ouvir os irmãos que estão na capelinha das aparições. Levantava o braço, por favor. Se ouvem a minha voz. Ouve-se. Eu não ouço a vossa voz. Vamos tentar dizer todos. Sois o meu libertador e o meu refúgio. Cantamos? Sois o meu libertador e o meu... Ah, muito bem. Não tardeis, Senhor. Não tardeis, Senhor. Muito bem. Sois o meu libertador e o meu refúgio. Não tardeis, Senhor. Esta parte é ficar muito, muito clara para que depois possa brotar do nosso coração este grito ao Senhor. O Senhor seja, de facto, o nosso libertador, o nosso refúgio. Cantamos? Sois o meu libertador e o meu refúgio. Muito bem, muito bem. Mais forte agora. Não tardeis, Senhor. Muito bem, muito bem. Já foi muito significativo. Mas esta última parte ainda mais. Não tardeis, Senhor. Cantamos? Sois o meu libertador. Sois o meu libertador, meu refúgio. Não tardeis, Senhor. Muito bem. Então, do princípio, dizemos todos. Deus, 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 vinda em meu auxílio, Senhor, socorrei-me e salvai-me. Cantamos? Deus, vinda em meu auxílio, Senhor, socorrei-me e salve-me. Não tardeis, Senhor, sois o meu libertador e o meu refúgio. Muito bem. Agora mais todos. Não tardeis, irmãos e irmãs. O Senhor é, de facto, o nosso libertador e o nosso refúgio. Pedimos-lhe em cada dia que não tarde em manifestar-se na nossa vida, como, aliás, experimentamos várias vezes ao longo do nosso caminhar. Assim seja hoje e durante estes dias do tempo favorável que nos vão conduzir à Páscoa do Senhor. Obrigado. 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 Irmãs, irmãos, na fé, seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Aproxima-se a hora de início da celebração eucarística. Apesar da chuva, convidamos todos os que circulam no recinto a concentrar-se e a preparar-se para esta celebração. A que vamos dar início. Durante este ano, aqui no Santuário de Fátima, orienta-nos uma afirmação da Carta de São Pedro, que diz o seguinte. Sois agora povo de Deus. Somos povo de Deus, irmãos. Não somos uma organização anónima. Somos um povo. Um povo com muitos rostos e muitos nomes. Nesta Igreja, há lugares para muitas formas diferentes de pensar e viver a fé. Há espaço para todos os que necessitam de se saber amados por Deus. O rosto deste povo, que é a Igreja, é feito com as lágrimas e os sorrisos de todos nós, com a entrega de cada um, com as mãos de todos, com o olhar da esperança, com a alegria da presença do Senhor no meio de nós. A história desta Igreja, a que pertencemos, é uma história escrita com a vida de cada um de nós. Hoje é dia da peregrinação da Diocese de Leiria Fátima, que aqui está com o seu Bispo, e que é certamente o número mais presente, ou o grupo mais numeroso aqui presente. Para além deste grande grupo da Diocese de Leiria Fátima, estão ainda inscritos outros grupos que apresentamos e a quem damos as boas-vindas. O grupo da Catequese de Vila Nova de Famalicão, da Diocese de Braga. O grupo do Clube Mini Portugal, em Pregnação Nacional. O grupo de jovens da Trofa. O grupo de jovens de Raimonda, em Passos de Ferreira. O grupo das paróquias de Louredo, Vitarães e Gondolães. Estão ainda grupos do estrangeiro, um grupo da Espanha, um grupo dos Estados Unidos e dois grupos da Itália. A todos damos as boas-vindas. Todos são irmãos e irmãs na fé, aqui a celebrar. O presidente desta nossa Assembleia é o Sr. Cardeal António Marto, o Bispo da Diocese de Leiria Fátima. A nossa existência, enquanto Igreja, tem na celebração da Eucaristia a sua melhor expressão e a própria razão de ser. A Eucaristia, centro da nossa fé, ajuda-nos a sentir, a sentirmos como Igreja e a viver como Igreja. Também ao longo deste ano, aqui no Santuário, temos como lema o dar graças por peregrinar a Igreja. E essa é a realidade que hoje, aqui, experimentamos. No instante de silêncio, tomemos consciência desta nossa condição de ser povo de Deus e de ser Igreja. Vamos dar início à procissão que fazemos como o povo de Deus caminha ao encontro do Senhor. Levamos connosco a imagem de Nossa Senhora de Fátima, porque Maria acompanha a Igreja em todos os seus caminhos e cantamos os seus louvores. Amém. 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 Amém, Maria. Amém, Maria. Amém, Maria. Amém. Amém, Maria. Amém, Maria. Amém, Maria. Amém, Maria. Amém, Maria. Amém. 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 Por isso mesmo começamos a nossa celebração, reconhecendo a nossa humilde condição de pecadores, que somos todos, invocando a graça do perdão do Senhor sobre todos e cada um de nós. Amém. Amém. Cristo, verdadeiro perdão, que salva os corações atribulados, Cristo, ela e só. Amém. Senhor, paz de todos os que confiam na Vossa misericórdia. Amém. Deus, rico de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, concedeu-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade que levou o Vosso Filho a entregar-se até à morte pela salvação dos homens. Amém. 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 Do seu povo O Senhor fez maravilhas Em favor do seu povo Quando o Senhor fez regressar Os cativos desciam Parecia-nos viver um sonho Na nossa boca brotavam expressões de alegria E dos nossos lábios cânticos de júbila O Senhor fez maravilhas Em favor do seu povo Diziam então os pagãos O Senhor fez por eles grandes coisas Sim, grandes coisas fez por nós O Senhor Estamos exultantes de alegria O Senhor fez maravilhas Em favor do seu povo Fazem regressar, Senhor Os nossos cativos Com as correntes Do deserto Os que semeiam Com lágrimas Recolhem com alegria O Senhor O Senhor fez maravilhas Em favor do seu povo Ainda vão a chorar Levanto as sementes A volta A volta Vêm a cantar Trazendo as sementes Trazendo os molhos Trazendo os molhos De espelha O Senhor fez maravilhas Em favor do seu povo É a noite A noite A noite F énormément A noite E BK O Senhor A recovered A noite BK O angels Leitura da Epístola do Apóstolo de São Paulo aos Filipenses Irmãos, considero todas as coisas como prejuízo, comparando-as com o bem supremo, que é conhecer Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele renunciei a todas as coisas e considero tudo como lixo, para ganhar a Cristo e nele me encontrar, não com a minha justiça que vem de Deus, mas com a que se recebe pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus e se funda na fé. Assim poderei conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, configurando-me à sua morte, para ver se posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu tenha já chegado à meta, ou seja, ou já tenha atingido a perfeição, mas continuo a correr para ver se alcanço, uma vez que também fui alcançado por Cristo Jesus. Não penso, irmãos, que já o tenha conseguido. Só penso numa coisa, esquecendo o que fica para trás, lançar-me para a frente, continuar a correr para a meta, em vista do prémio em que Deus, lá do alto, me chama em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Evangelho vai ser proclamado em português e italiano. Vamos aclamá-lo com alegria. O Evangelho vai ser proclamado em português e italiano. O Evangelho vai ser proclamado em português e italiano. O Evangelho vai ser proclamado em português e italiano. O Evangelho vai ser proclamado em português e italiano. Louvor em vós, creio em perda glória, louvor em vós. Onde temos a vida todo o coração, Jesus Senhor. Louvor em vós, creio em perda glória, louvor em vós. Louvor em vós. Ele está no reino de vós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Foi amor, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Mas de manhã cedo, apareceu outra vez no templo e todo o povo se aproximou dele. Então, sentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus. Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu, que dizes? Falavam assim para lhe armarem uma cilada e terem pretexto para o acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiam em interrogá-lo, ergueu-se e disse-lhes, Quem de entre vós estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Disse então Jesus, Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. In quel tempo, gli scribi e i farisei condussero una donna sorpresa in adulterio e la posero in mezzo e dissero, «Mosé, na lei, ci ha comandato di lapirare donne come questa. Tu che ne dici?» Gesú disse-lhe, «Chi di voi è senza peccato, chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesú si alzò e gli disse, «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» E Della rispose, «Nessuno, Signore». E Gesú disse, «Neanch'io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più». Palavra da salvação Palavra da salvação Pelo Evangelho chega até nós a salvação de Deus. Acolhemos-la como benção para a nossa vida. Palavra da salvação 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 Salve, Mãe de Ternura e de Misericórdia. É com esta salvação filial que nos dirigimos à Virgem Mãe, Nossa Senhora de Fátima, com o nosso olhar voltado para a sua imagem. Nesta casa, ela acolhe e abraça a nossa querida Igreja de Ocesana de Leiria Fátima, de que é pedroeira, e que hoje vem aqui, em pregredinação anual, confiar-se à sua proteção materna. Também eu, como vosso irmão bispo, saúdo todos os diocesanos presentes, os sacerdotes do nosso presbitério, as comunidades diocesanas representadas pelos seus estandartes, que formam uma espécie de coroa à volta da Nossa Senhora. A todos abraço espiritualmente no meu coração de pastor. Uma saudação carinhosa para alguns pequenitos que se encontram aqui na Assembleia, Meus caros amiguitos e amiguitas, aqui de cima, enviamos-vos uma saudação de carinho, de estima e de amizade, e uma bênção em nome de Nossa Senhora, porque sejam meninos felizes e alegres na amizade com Jesus e com Nossa Senhora. Uma saudação colorosa também aos jovens da Diocese, que estão na colunata do meu lado esquerdo, do vosso lado direito, com quem ontem estive uma parte da tarde, e a quem quero agradecer a alegria e o entusiasmo, e a seriedade da participação deles nesta peregrinação. São rapazes e raparigas corajosos, que não tiveram medo, nem do frio, nem do vento, que ontem assolou aqui a cova da Iria. Parabéns! E, saúdo cordialmente também, todos os outros peregrinos vindos dos mais variados lugares de Portugal e do estrangeiro. E agora, dado o incómodo da chuva, ofereço-vos uma meditação que eu escrevi, mas só vou ler em parte, para não demorar. A palavra de Deus que acabámos de ouvir no Evangelho, se bem vos recordais, o encontro da mulher adulta com Jesus, propõe-nos contemplar o rosto de Cristo misericordioso, o encontro com esta mulher. Quer dizer, no centro deste encontro, não está o nosso pecado ou a nossa miséria. No centro estão a infinita bondade e ternura de Deus, a sua misericórdia e o seu perdão, que abrem a porta da esperança quando tudo parece perdido. Como diz o profeta Isaías, na primeira leitura, olhai, vou realizar uma coisa nova que já começa a aparecer, não a vedes? Pois a página do Evangelho mostra-nos como acontece esta novidade, de modo concreto, no coração humano e na vida da gente. Surpreendentemente, uma mulher apanhada em adultério, é trazida a Jesus para ser condenada e apedrejada, segundo a lei. Surpreendentemente, um Deus acusa dores partir um a um e acaba por se encontrar a sós com Jesus. E houve da boca de Jesus, uma sentença surpreendente. Mulher, ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Como quem lhe diz, eu não quero que tu morras. Quero que tu vivas. Que palavra libertadora. Que confiança e esperança despertou no coração daquela mulher. E Jesus acrescenta, vai e não tornes a pecar. Quer dizer, volta à vida. Retoma o teu caminho com dignidade. Percorre o caminho em que eu te coloquei. O caminho da misericórdia e do perdão. O caminho da vida nova que eu te ofereço. É o caminho no qual o Senhor põe todos os que se aproximam de Ele. A experiência desta mulher representa a experiência de cada um de nós no nosso encontro com Cristo hoje. Nela podemos ler como somos preciosos aos olhos de Deus. Ele é Pai. E olha-nos sempre e antes de mais como filhos. Mesmo sendo pecadores. não nos põe a etiqueta de pecadores, já? Põe-nos a etiqueta de filhos. Vê-te como o Papa Francisco exprime a beleza deste perdão do Senhor. E cito. Nós fomos salvos por Jesus. Porque nos ama. E não pode deixar de o fazer. Nós podemos fazer-lhe trinta por uma linha. Mas Ele continua a amar-nos e salva-nos. Porque só o que se ama pode ser salvo. Só o que se abraça pode ser transformado. O amor do Senhor é maior que todas as nossas contradições, do que todas as nossas fragilidades, do que todas as nossas mesquinheças. Mas é precisamente através das nossas contradições e fragilidades que Ele quer escrever esta história de amor connosco. Abraça o filho pródigo. Abraça o Pedro depois de o ter negado. E abraça-nos sempre. 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 Depois das nossas quedas. Ajudando-nos a levantar-mo-nos e a pôr-mo-nos de pé. Porque a verdadeira queda atenção a isto a verdadeira queda, aquela que nos pode arruinar a vida é de ficarmos por terra e não nos deixarmos ajudar. Até que Papa Francisco Jesus não vem condenar. Vem para nos levantar com o seu perdão. oferece sempre a chance de uma vida nova. Restitui a esperança e a confiança a cada um. Abre-nos para um futuro novo e melhor. E convida-nos também a fazer o mesmo. A ser semeadores de esperança através de gestos cotidianos. A semear o amor fraterno, a justiça, a verdade, a misericórdia, a ternura, a reconciliação, a solidariedade, a paz. Nosso mundo, a nossa sociedade e a nossa cultura estão a dar sinais de envelhecimento espiritual. Têm imensa necessidade desta esperança de renovação. É um desafio à nossa missão de cristãos no mundo. Que Nossa Senhora de Fátima nos acompanhe na peregrinação da nossa vida e nos ajude a ser testemunhas corajosas e alegres desta esperança capaz de renovar os corações e a face da nossa terra. Amém. 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 Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Deus, Jesus Cristo, Filho Unigénito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, com substancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, seu Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou o terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, procede o Pai e o Filho e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja uma santa católica e apostólica. Professo um salvatismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos ao Senhor que faz maravilhas para que realiza na Igreja e no mundo aquilo que anunciou pelos profetas cantando cheios de confiança. Pelo Papa Francisco, pelos Bispos, Presbíteros e Diáconos, para que encontrem Jesus Cristo bem-supremo e o anunciem com alegria ao mundo de hoje, oremos. Oh, Reino Senhor Por os governantes e os que tenham alguma autoridade para que prestem atenção às necessidades do povo, oremos. Oh, Reino Senhor For all Christians that will refrain from judgment and blame and seek reconciliation, forgiveness and mercy, oremos. Oh, Reino Senhor Pela Pela Diocese de Leiria Fátima, hoje pregrina neste santuário, ao encontro de Cristo com Maria e Francisco Marto, para que renova a fé e a vida, oremos. Oh, Reino Senhor Pelos fiéis das nossas comunidades, para que o sacramento da reconciliação lhes dê a paz e a alegria de Jesus Cristo ressuscitado, oremos. Oh, Reino Senhor Senhor nosso Deus, que em Jesus Cristo vosso Filho, nos revelaste as dimensões infinitas do vosso perdão. Dá-nos a graça de ser exigentes com nós próprios e misericordiosos para com todos os irmãos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 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 Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício que celebramos em comunhão com Cristo, seja aceito por Deus Pai e Todo-Poderoso. Seja aceito, Senhor, por que este meu e vosso sacrifício, para 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 que este Senhor nosso Deus, e pela virtude deste santo sacrifício, purificai os vossos servos que iluminastes com os ensinamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor está já convosco, ele está no reino de nós, corações ao alto, o nosso coração Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças, porque a todo momento nos chamais a uma vida mais feliz. Na vossa bondade infinita, continuamente ofereceis o perdão e convidais o homem pecador a confiar plenamente na vossa misericórdia. Apesar de tantas vezes termos sido infiéis à vossa aliança, não vos afastais de nós. Antes, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, estabeleceste entre vós e a família humana um vínculo tão novo, tão forte, que nada o poderá destruir. Também agora ofereceis ao vosso povo um tempo de reconciliação e de graça, para que dóceis a ação do Espírito Santo, a vós se converta de coração sincero, a fim de viver a vida nova em Cristo e dedicar-se ao serviço dos irmãos. Por este admirável mistério do vosso amor, unidos à inumerável multidão dos que vos louvo no céu, proclamamos as maravilhas da vossa salvação, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor, que é o universo, você observa o universo. Você é vida, a tua alma não é vossa glória, ó sala nas alturas, ok? Nossa, ela nas alturas, ó sala, nossa, ela nas alturas, Amém. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos aqui na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, nós humildemente vos suplicamos. Santifiquei estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomei todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, Anunciamos, Senhor, a vossa morte Procambamos a vossa ressurreição Vem-te, Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios E humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo, não só corpo Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra E tornei-a perfeita na caridade Em comunhão com o Papa Francisco O nosso Bispo António E todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo Lembrai-vos também dos nossos irmãos Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos aqueles que na vossa misericórdia Partiram deste mundo Admiti-os na luz da vossa presença Tendo misericórdia de nós, Senhor E dai-nos a graça de participar na vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os bem-aventurados apóstolos São Francisco e Santa Jacinta Marto E todos os santos Que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade Para cantarmos os vossos louvores Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém 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 E eis aos ensinamentos do Salvador Os amor dize Amém 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 Amém. Amém. Assim como nós perdoamos, serei-nos sem o mentir. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela Vossa Misericórdia, seamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, me disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não como o mundo boladão. Não deixe, pois, aos nossos pecados, olhai antes à fé humilde e confiante dos nossos corações e de toda a Vossa Igreja, e dai-lhes a união e a paz, segundo a Vossa Vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. No nome da Cristo, Senhor Deus. Saudai-vos na paz de Cristo. Amém. 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 Anjos, Mary, with all his peccata mude, all our love is not a shame. Felizes os convidados para a saia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas em uma palavra serei só. Amém. 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 São muitas realidades que condicionam a nossa capacidade de viver de forma plena. O medo, a insegurança, a injustiça, as ameaças de doença e de morte, a rejeição ou o ódio dos outros, a falta de liberdade interior, a solidão, a culpa. E em tudo isto somos confrontados com a certeza de que o nosso Deus deseja ver-nos a viver sem ser prisioneiros desses sentimentos. Amém. O nosso Deus deseja para nós uma vida que não morra com o sofrimento nem com a morte. Uma vida que não seja vivida na sombra do medo e da angústia. Uma vida que não fique abafada pela culpa e pelo pecado. A Eucaristia que estamos a celebrar é sinal desta vida plena que nasce da entrega de Jesus. O pão que recebemos é sinal de um alimento que sacia os nossos desejos mais profundos e nos faz acreditar que nenhuma insatisfação deste mundo mata em nós a sede de vida. A presença dos irmãos e irmãs que formam connosco esta Assembleia é sinal da proximidade do Senhor Jesus, que nos manda erguer e caminhar, porque nos assegura o perdão e nos abre à esperança. É este Senhor que quer tocar as nossas feridas, para as curar e para nos dar a capacidade de viver de forma plena, para nos dar uma vida abundante. Cantamos as palavras de Jesus Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância e a tenham em abundância Feliz o que tem por auxílio o Deus de Jacó O que põe a sua confiança no Senhor seu bem Que fez o céu e a terra O Rai quanto neles existe Eu vim para que ganham vida E a ganham em abundância Eu vim para que ganham vida E aprendam em abundância E eternamente fiel à sua palavra A justiça aos oprimidos E dá pão aos que têm fome Eu vim para que ganham vida E a ganham em abundância Eu vim para que ganham vida E a ganham em abundância Louvarei o Senhor toda a minha vida Eu vim para que tenham vida E a tainha vai a moração Eu vim para que tenham vida E a tainha vai a moração O tema que conduz as atividades do Santuário durante este ano é dar graças por peregrinar-se à Igreja. Prolongamos neste momento o espírito da ação de graças de toda a oração eucarística. Damos graças porque nos sabemos peregrinos tendo como horizonte o coração de Deus, refúgio das nossas tribulações e morada definitiva. Agradecemos ao Senhor por ser peregrino connosco e nos sustentar na caminhada. Agradecemos por poder viver e celebrar a nossa fé em Igreja, por fazer parte de uma Igreja que se quer purificar e converter cada vez mais ao Senhor. Agradecemos por fazermos aqui, neste lugar, a experiência de ser Igreja. Cantemos as palavras do Senhor que nos convidam a segui-lo. Se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser seguir-me, com a sua cruz e siga-me. 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 Amém. Com a sua cruz e siga-me. Com a sua cruz e siga-me. Esta criança ficava consolada por poder consolar nosso Senhor, como dizia. O consolo mútuo é o sentimento de corações em sintonia. Consolados pela presença de Deus, acolhamos-o no nosso íntimo, centrando o nosso coração e a nossa mente naquele que agora adoramos cantando. Amém. 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 Espera a união com os almas. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-lhes perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não forçam. Rezemos a uma só voz, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o precisíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da Terra, em reparação dos ultrajos, sacrifícios, indiferenças, com que Ele mesmo é ofendido e pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Emagulado de Maria, peço-lhes a conversão dos pobres pecadores. Caros irmãos e irmãs doentes, quanta alegria para cada um de vós vir aqui ao Santuário da Mãe, esta é a casa onde somos acolhidos na sua ternura. Ela abraça cada um de vós, seus filhos, com uma ternura especial. Este é um local onde a Mãe reza convosco, escuta o vosso clamor e distribui as graças divinas. Maria, a doce mensageira, transportadora da paz e da esperança, acalenta-vos a todos no seu Imaculado Coração. Certamente depois de quatro dias de retiro, podem afirmar com o coração e com palavras de afeto que a amam e a veneram ainda mais, porque ela vos mostra o rosto belo e sereno de Jesus, nosso Salvador. Caros irmãos de Leiria Fátima, todos os anos preguinamos a este lugar numa demonstração de fé e de esperança e juntos damos graças a Deus pela intercessão amorosa da Mãe Celestial, que nos revela o coração próximo e apaixonado de seu amado Filho. É a vós, irmãos e irmãs doentes, que me dirijo particularmente. Vós que estáis limitados pelo peso da idade, pelo desgaste das tarefas, pela violência das dores físicas, pela incompreensão, pelas dores e fraquezas da alma e pela solidão que enfraquece e corrói. Quero dizer-vos com todas as minhas forças. O Senhor Jesus é o vosso pastor. Ele conhece-vos. Ele ama-vos. Ele, com Maria, quer conduzir-vos e conduzir toda a humanidade ao encontro de misericórdia com o Pai. Caro doente, a tua vocação é a mesma de Cristo. É a mesma de todos os cristãos. Conduzir todos os homens ao Pai. A vossa vocação é cuidar dos outros. Sim, cuidar dos outros. Como fazer isso? Através da oração do rosário, da penitência, do sacrifício e da oferta da vossa vida pela conversão dos pecadores, como nos pediu Maria. Irmãos, nunca esqueçais as palavras do Senhor. Vim de mim todos os que andais cansados. Jesus sempre acolheu os doentes de corpo ou de espírito, para que com todos eles tenha sempre um gesto, uma palavra e uma atitude de misericórdia. Fátima, Jesus acolhia. Vós e todos nós precisamos de acolher o irmão necessitado. Fátima é lugar de escuta dos apelos do céu. Consolar o coração de Jesus e reparar o coração da mãe é seguir não só o pedido de Maria, mas seguir o exemplo dos pastorinhos. Irmão e irmã doente, quem ama dá-se todo e em todo o tempo. Por isso convido cada um de vós a oferecer no amor ao Imaculado Coração de Maria as vossas dores e limitações. E a oferecê-las pelo despertar de vocações sacerdotais na nossa diocese. de leigos mais animados e comprometidos e pelo Santo Padre. Mãe de misericórdia, queremos todos confiar-nos a ti para que nos animes sempre na fé e na esperança. Rogai por nós, Santa Maria, Mãe de Deus e da Igreja. Amém. Rogai por nós, Santa Maria, Mãe de Deus e da Igreja. Amém. 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 Reclamemos o Senhor, dizendo, Senhor, nós queremos em Ti. Senhor, nós esperamos em Ti. Senhor, nós te amamos. Senhor, nós te amamos. Tu és o meu Senhor e o meu Deus. Tu és o meu Senhor e o meu Deus. Tu és o pão descido do céu. Tu és o Filho de Deus vivo. Tu és a nossa paz e consolação. Tu és a paz para o mundo. Tu és o pão da vida eterna. Tu és o pão da vida eterna. Cantemos agora a nossa fé. Amém. 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 Oremos, Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da Vossa paixão. Amém. Concedem-nos a graça de venerar tal modo o mistério do Vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da Vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Aclamemos a uma só voz. Bendito seja Deus. Bendito o Seu Santo Nome. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro Homem. Bendito o Nome de Jesus. Bendito o Seu Sacratíssimo Coração. Bendito o Seu Preciosíssimo Sangue. Bendito Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar. Bendito o Espírito Santo, paráclito. Bendito a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito a Sua Santa Imaculada Conceição. Bendito a Sua Gloriosa Assunção. Bendito o Nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito São José, Seu Castíssimo Esposo. Bendito Deus nos Seus Anjos e nos Seus Santos. Bendito Deus nos Seus Anjos e nos Seus Santos. Bendito Deus nos Seus Santos. Bendito Deus nos Seus Santos. Bendito Deus nos Seus Santos. Peço agora a vossa atenção para algumas informações relativas ao programa desta tarde e à vida do Santuário nesta semana. Hoje de tarde o programa continua com Via Sacra às duas horas aqui no recinto de oração. Às duas e meia haverá duas possibilidades de programa. Um documentário sobre os pastorinhos no Salão do Bom Pastor, no Centro Paulo VI. Ou, à mesma hora, às duas e meia, uma visita guiada à exposição Capela Mundi, que está no piso inferior da Santíssima Trindade, da Basílica da Santíssima Trindade. Às 15h30, haverá um concerto comemorativo da morte de São Francisco Marto, aqui na Basílica do Rosário. Será um concerto pelo grupo vocal Luzio Voce. Sexta-feira, às 14h, haverá Via Sacra na Coronata. No próximo sábado, dia 13, faz-se o programa da peregrinação mensal, com o Rosário às 10h da manhã, seguindo-se a procissão para a Basílica da Santíssima Trindade, onde haverá a missa às 11h. No próximo domingo, é domingo do Ramos, na Paixão do Senhor, a missa será já aqui no recinto. Começa com... teremos o terço às 10h da manhã, aqui na Capelinha das Orações, e às 11h, a missa com a benção do Ramos. Agora, de seguida, alguns jovens entregarão ao Sr. Bispo algumas cartas como resposta à carta que o Sr. Bispo deu nos encontros vicariais. Muitas outras cartas foram depositadas já no marco do Correio, que está em frente ao altar. Vamos ao encontro de Cristo. Oh, Maria, meu Francisco. Vamos ao encontro de Cristo. Oh, Maria, meu Francisco. Amém. 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 A gente consome a Jesus, o bem-vindo, a Jesus, o Filho de Maria, o cintilante destino do céu. Vamos ao encontro de Cristo, com Maria, meu Francisco. A gente consome a Jesus. A gente consome a Jesus. A gente consome a Jesus, o bem-vindo, a Jesus, o bem-vindo, a Jesus, o bem-vindo. Agradeço também a resposta à carta que vos deixei nessa altura e que agora me foi entregue pelos vossos representantes. Caros amigos e amigas, isto é sinal da Igreja que vos acolhe, que vos escuta com a vossa vida, tal como é, com as vossas inquietações, mas também com a vossa alegria e com o vosso entusiasmo e que vos quero dar espaço para que sejais também protagonistas das nossas comunidades e sejais capazes trazer nova vitalidade às nossas comunidades para que a Igreja mostre sempre um rosto jovem e que vós não deixeis embelecer a Igreja. Conte convosco, ok? Muito obrigado. Parabéns. E agora, já foi a bênção do Santíssimo, porque conseguindo não há bênção final usual. Despeço-me todos vós. Quero deixar também uma palavra afetuosa aos doentes, a quem fui distribuir a Sagrada Comunhão e dar a bênção do Santíssimo, que estão em grande número. Vi que estão agasalhados, o que significa que não tiveram medo também de enfrentar nem a chuva, nem o frio. Muito obrigado pelo vosso testemunho. Da minha parte, a promessa de que vos trago no meu coração e na minha oração. Continuai sempre a dar-nos o alento da vossa fé, mesmo no meio do sofrimento. Que Nossa Senhora vos abençoe e vos acompanhe. Obrigado. E a todos vós, foi uma alegria celebrar esta Eucaristia no dia da peregrinação de Ocesana. Nem a chuva, nem o frio, lhe tirou beleza, nem vida. Muito obrigado pelo testemunho da vossa fé. Também desejo-vos um bom convívio ao almoço, um bom regresso a vossas casas. Que Nossa Senhora vos acompanhe e vos abençoe no caminho da vossa vida. E uma Santa Páscoa para todos. Obrigado. Obrigado. O Sr. Cardeal fará agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria dos Santos Francisco e Jacinta Marto, dignai-vos de abençoar estes objetos religiosos, assisti-vos dignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. E dêem paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Senhora, o dia destestes, a terra que em vós confia, desistes, a terra que em vós confia, em plena Copa da Ia. Salve, regia, salve, regia, Salve, regia, salve, regia, Glória, 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 glória Amém. 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 Olhai, ó Virgem do céu, o mundo que pede luz, bendita sejais Senhora, bendito seja Jesus. Amém. 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 Amém.